Saudações a todos, eu sou Gênesis, a voz. Vamos lá, meus queridos, a mais um bate-papo diário, a mais um vídeo diário aqui que eu faço com vocês. Bom, hoje eu vou apresentar aqui um vídeo sobre uma mensagem de um nosso irmão, que ele disse que recebeu essa informação do irmão ancião, que é amigo dele, que tem amizade, então esse irmão ancião passou essa informação para ele. E eu vou aqui compartilhar com vocês. Com certeza muita gente não sabe disso. Bom, nós sabemos qual era a grande preocupação do nosso irmão Luiz Francisco, né? No começo da obra, a maior preocupação do Francisco era o seguinte, que a congregação ou as outras igrejas ao que ele fundou, iniciou essas obras, né? Ele tinha medo que a autoridade do Espírito Santo na igreja fosse sendo substituída aos poucos, pelo poder, pela autoridade humana. Então, o que ele mais temia é que os anciãs passassem a se controlar uns aos outros, criassem grupos dentro da igreja para manipular os outros, né? Para ter poder e poder controlar os outros. Essa era a grande preocupação do nosso irmão Luiz Francisco. No governo interno da igreja, ele não admitia que tivesse autoridade entre os irmãos. A autoridade única tinha que ser do Espírito Santo e todos tinham que se considerar submisso a outro, né? Mesmo assim, o presidente, ele tinha que se considerar submisso ao Espírito Santo e submisso aos outros irmãos. É o conceito do amor da submissão de um irmão para outro, entendeu? Você já expôs submisso um ao outro em autoridade, todos sendo submissos ao Espírito Santo. Então, quando ele falou, ó, espero que vocês não se transformem essa igreja aqui numa Roma. Tipo, onde o Papa detém o poder e o Papa domina todos, o Vaticano detém o poder. Então, ele falava isso no sentido da autoridade do Espírito Santo ser substituída pela dos anciãs. Esse era um problema do Luiz Francisco, quanto a colocar CNPJ nas igrejas, né? Porque aí já daria direito a estatuto, no estatuto eles fariam o que fizeram hoje, os anciãs. Eles detiveram o poder da autoridade para eles, né? Então, esse irmão mandou essa mensagem dizendo o seguinte. Irmão Gerenice, eu recebi uma informação aí de um ancião que é amigo meu, então o irmão pode confiar que essa informação procede. Então, eu queria dizer para o irmão que essa informação procede, entendeu? Então, ele diz o seguinte. Como é dividido o ministério da CCB hoje? No início, o irmão Francisco já não concordava com a construção do braço. Para não haver hierarquia na igreja, poder um subordenado aos outros, mais antigos. Mas, Francisco sempre quis uma igreja para a irmandade se reunir para louvar a Deus e cada cidade um responsável para cuidar do rebanho. Como que é a administração que é das Assembleias Cristãs e das outras igrejas? É a administração vertical, não só das Assembleias Cristãs, mas diversas igrejas, presbiterianas e outras. É uma administração vertical, quer dizer, um comando vertical, uma convenção que comanda todas. E as outras igrejas, elas detêm o poder. As igrejas auxiliares, as paróquias, como vamos dizer, né? As igrejas de bairros, de distritos, elas detêm o poder total. Controlar, colocar seus anciãs, controlar o dinheiro, pagar suas dívidas, gerir os seus negócios, né? Então, o que acontece? Não tem no governo vertical essa manipulação do governo central com as outras igrejas, não tem. Essas igrejas são autônomas e participam de uma convenção, de um governo central, que ele só interfere nas coisas grandes, que tem que ter lá uma convenção, para fazer estatuto, nessas coisas grandes, entendeu? Quanto a controlar a igreja, tocar a igreja, quem faz isso é o ancião do local lá, né? Então, o que acontece na congregação? Como que funciona? Na congregação é o seguinte, tem um ancião local que é responsável pela cidade ou município. Tem um ancião regional que manda na região. Então, o ancião local é responsável pela cidade, pelas suas igrejas da cidade ali. Ok? Depois tem um ancião regional que manda em toda a região. Depois tem o G20. O G20 são um grupo de anciões responsável por várias regiões do estado do Brasil e do mundo. E o G7, que é os anciões mais superiores que ficam com a diretoria do Brás. E mais, aí vem os mais poderosos, que são presidente, vice e o Conselho de Anciões que manda e desmanda no mundo. Entendeu? Então, como que funciona? Tem um ancião local ali, que é responsável pela cidade e pelo município, mas que ele não apita nada não. Ele tem que ir para o regional. O regional cuida de toda a região. Então, o ancião local, ele é ancião local só responsável pela cidade. Mas ele não apita nada na cidade. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que falar com o regional. Né? E o regional? O regional se reporta à autoridade dos anciões do Brás. Esse grupo aí, G20. Esse grupo G20, eles são responsáveis pelas regiões, estados do Brasil e do mundo. O que que acontece? Tem lá um ancião local que manda na cidade. Depois tem um ancião regional que manda nas cidades da sua região. Depois tem esses anciãs do grupo G20, que eles mandam nesses regionais. Então, tem um ancião aqui em São Paulo, que ele é responsável pela Bahia, lá pelo Pará. Entendeu? Depois tem o grupo G7, que são os anciãs mais antigos que ficam no Brás. E depois tem um grupo dos anciãs que são mais antigos que mandam nos mais antigos. Vocês entenderam? Então, irmãos, é uma hierarquia humana, uma hierarquia de poder. Não é o Espírito Santo que manda em tudo e eles são submissos um ao outro. Não. Ali eles não são submissos. Não é uma questão de ir lá pedir um conselho, entrar num acordo. Todo conselho de ancião, eles se reunirem e entrar num acordo. Não. Ali eles mandam. Os mais velhos mandam nos menos velhos. Aí os menos velhos mandam no G20, que são os regionais. Os regionais mandam nos anciãs regionais das cidades. E os regionais mandam nos anciãs locais. Ok? E os anciãs locais mandam nos cooperadores. E os cooperadores mandam nos jovens, nos auxiliar de jovens. E mandam nos diáconos. Os diáconos mandam em quem? Sei lá quem manda em quem. Entendeu? Então passou a ser uma hierarquia humana, que era o que o irmão Luiz Francisco aconselhava no começo. Não deixem que a autoridade humana venha manipular o poder dentro da igreja. Eu espero que não se torne uma Roma papal, onde o Papa manda em tudo e os padres obedecem ao Papa. E ele corta, ele joga fora e ele faz o que bem entender. Entendeu? Então é por aí. Então, sei que muita gente não conhecia isso. Então aqui nós estamos esclarecendo. Existe uma hierarquia hoje, irmãos, na congregação cristã, que não é mais aquela hierarquia dos mais velhos. Agora não é o mais velho que manda. E nem o mais velho que é colocado de ancião presidente. Agora é a sede de poder. Agora é uma manipulação do poder. Entendeu? E o que acontece? Ali é o que tem mais dinheiro. Ali é o que tem mais cultura. Ali é o que tem mais poder financeiro. Ali é o que tem mais amizade. Ali é o que tem mais prestígio. E por aí afora. Fiquem na paz. Volto em breve. Ali é o que tem mais tempo. Ali é o que tem mais tempo. Fiquem na paz.